Olá pessoal, meu nome é René Castro, sou Arthur Andrade e as notícias mais vezes da semana agora tiveram uma pequena modificação e a gente vai falar um pouquinho também dos bastidores da indústria, roda as manchetes. Doutor, houve um boato no mercado que as fraudes voltaram e com força. Isso, aí eu conversei com alguns consolidadores que são as primeiras grandes vítimas, é porque eles envolvem muito volume e realmente a empresa já com fraude de 500 mil reais, algumas tem 50 mil, outras 500 mil e algumas no meio-terro, mas é mais de três casos que eu já fiquei sabendo. É aquela história, você se precaver, você cria novas barreiras, tem token, tem isso, tem aquilo, mas tem uma hora que eles alcançam ou o muro por cima ou o muro por baixo. Em conversas com consolidadores no passado a gente já chegou a discutir sobre fraudes e eles sempre disseram que eles estão atrás dos hackers, nunca estão à frente dos hackers. Então, é bom abrir o olho, voltaram, a gente ainda não sabe que tipo de fraude é essa, a gente vai investigar e trazer uma matéria no Jornal Pan Hotels e ligado a isso, a IATA está buscando diminuir ainda mais, diminuir pelo menos cinco dias o prazo de pagamento das agências. Hoje, as agências pagam toda semana, é chamada a semana fora dez, então ela tem um prazo maior, então vai diminuir em cinco e a tendência é se tornar esse prazo cada vez mais curto, exatamente por evitar também que agências inadimplentes emitam aqui, emitam ali, fiquem fazendo esse jogo, o que acaba estimulando o ambiente de fraude também. Esse caso foi no Next, em uma discussão da Agência do Futuro, questionou-se o nome Agência de Viagem. Ou seja, não pode mais usar Agência de Viagem. Isso, a gente estava em Curitiba, mais de 100 agentes de viagem, uma discussão bem legal, e o objetivo do Next é esse, aí um dos agentes da NIA de Viagens, chegou e falou, mas agência não é longo do passado? Ninguém concordou com ele, mas o ponto dele tem sentido, até a Morgana Salles do Amadeus, ela chegou e falou assim, se o seu posicionamento como NIA de Viagens funciona e você tem um engajamento com seus clientes e está tudo bem, ok, você não precisa usar o nome Agência de Viagem. Se para outros o nome Agência de Viagens, o agente, ser agente ainda funciona, ou consultor, ou vendedor... É quase uma coisa conceitual. Exatamente, você tem que se posicionar, o importante é o seu cliente saber o que você vende. Então, foi uma discussão legal, a Agência do Futuro agora vai acontecer dentro do Next de Canto Grande e depois dentro de Fortaleza. E no congresso da BAV, na feira da BAV, que agora é a BAV Espo, no nosso stand a gente também vai ter o módulo da Agência do Futuro. Ou do consultor do futuro, ou do vendedor do futuro, como vocês queiram se chamar. Estamos aqui praticamente virados, né? Amamos de fechar a edição. Exatamente, terminamos às 5 da manhã, edição muito bonita, edição 164 páginas. O que você achou mais legal da edição? Olha, a gente falou, aquela navegação sobre o marketing, sobre a forma de vender o país no Brasil e no exterior, uma discussão muito interessante de como a gente evoluiu na questão conceitual, o Brasil, ou seja, hoje é um destino completo, mas também regrediu em outras questões, principalmente políticas, né? Que a gente tem hoje um conceito muito melhor do Brasil, mas não tem verba para investir no país. Então, os especialistas falaram sobre essa movimentação. O WTTC comentou e enxergou muito, acho que de forma muito clara os nossos gargalos, né? Então, a gente já sabia, né? A questão política, corrupção, a falta de dinheiro para divulgação, mas foi uma navegação muito interessante. Em 25 anos, como é que a gente foi, né? Anúncios antigos? É uma edição para ser lida com calma, para estar sempre lá, que ela tem muita informação. Tem fotos antigas? Tem anúncios antigos. Jornal da Rots tem, mas ela está olhando muito para frente também. O que vai acontecer daqui a 5, 10, 25 anos? O que está acontecendo hoje? Como é que se vende o turismo hoje? Como aproveitar as plataformas? Como a carreira de 8 profissionais evoluiu em 25 anos? O que eles estão fazendo hoje? Para onde eles estão olhando? Então, tem essa mescla do passado com o futuro e a realização do presente. Então, é para guardar, colecionar e consultar de vez em quando. Semana que vem, está no ar na edição digital e também nas agências de viagens de todo o país. Foi uma frase dura, né? O que ele falou mesmo? Ele falou que as companhias aéreas americanas são uma piada e que, para não falar outra frase, a tradução literal foi outra, e que o serviço é feito por a voz. No Facebook, muitas pessoas concordaram com isso, alguns não, outros questionando inclusive investimentos da Catar no mercado norte-americano. Ou seja, a solda Catar acho que não estava no dia muito bom, né? Tem muito preconceito nessa fala, né? Porque, hoje em dia, você vê empresas como a Gol querendo contratar pessoas da terceira idade, e ainda na questão daquela revelação da agência do posicionamento, não quer dizer se a pessoa é da terceira idade ou ela tem 18 anos que ela vai te atender melhor ou pior. O conhecimento pode ser explorado de formas diferentes e eu acho que a questão é o que você falou. O CEO da Catar está numa guerra com as americanas, ele está vivendo uma guerra de empresas árabes contra ele, ele está num momento difícil e ele tem que sair atirando. Claro que essa notícia é bombou no Portal Panotas, com muita gente odiando, alguns concordando, enfim, essa é a nossa comunicação. Acho que o serviço das empresas árabes é melhor que das americanas nesse momento, sim. Eu já experimentei algumas novidades lá pro Polaris da United, vem uma boa coisa por aí. A Delta tem salas de episódios nos Estados Unidos e Nova York, é uma coisa fantástica. E vem também novidades. A América está algum tempinho sem fazer grandes investimentos, a gente está aguardando... E ela foi o grande foco na questão das avós. Exatamente, e a Catar queria comprar 10% da América, então tudo tem um motivo, tudo tem uma intenção por trás. Acho que ele não dormiu direito naquele dia. Essa matéria inclusive entrou na nossa edição de 25 anos e traça um pouco do histórico da Gol, a forma como ela entrou no mercado brasileiro e agora como ela está se posicionando numa nova campanha em todo o Brasil, tem muitos outdoors agora lá. Uma empresa de 2001 que mudou tanto de lá pra cá, ela mudou mais do que, sei lá, a Varg em 90 anos ou 70. E ela mesmo está reinventando o conceito low cost e low fire no Brasil. Exatamente, mas hoje qual é o grande desafio dela? Ela ainda é vista como uma empresa só pra quem quer passagens baratas e com serviço inferior, que é o conceito de low cost, onde você cobra por tudo. Mas hoje a Gol é uma companhia, ela quer mostrar isso, que atende todo mundo. Então, eu convenci com o Maurício Parisi, que é o diretor de marketing da Gol, que veio da Delta, e ele dá um panorama aí desse novo posicionamento da Gol e um dado interessante que ele falou, três quartos dos passageiros da Gol viajam só entre uma e três vezes por ano. Então, é um passageiro que ainda não conhece as inovações que a empresa está implantando. Então, ela precisa acelerar isso pra... A meta deles é estar no top 50 da Skytrax, que nem no top 100 eles estavam. Grande desafio pra Gol e olho aberto pras concorrentes também, né? Nesse novo posicionamento. Bom pessoal, essas foram algumas notícias de bastidores que a gente conseguiu colher essa semana. A gente vai colocar também as notícias mais lidas da semana nessa mesma postagem. e agora teremos novidades, de repente uma live pra falar de bastidores com interação com o público, de repente vocês também estão sabendo de alguma coisa, compartilha com a gente, a gente vai atrás e vai buscar essa informação. Até mais!